Ela me mandou uma matéria que eu vou ler com vocês, vem comigo, tá? A gente pode ver que é uma matéria do Automotive Business, e é uma matéria de 2014, né? Mas, ainda assim, retrata bem mais. Só um pouco que eu li aqui, né? E vamos lá, não dá pra encarar China e Índia na América Latina. Honda lamenta não poder explorar mercado de 1,3 milhão num continente, tá? E a indústria brasileira de motos teria um imenso mercado pra exploração nos países da América Latina, caso tivesse preço competitivo. No entanto, não chega a vender 100 mil unidades na região, que tem potencial de 1,3 milhão de unidades por ano. Isso em 2014, tá? Em 2014, a Honda não conseguia, acho que nenhuma empresa no Brasil conseguiu o tal feito. Mas a Honda poder ter aqui, ó, 80% do mercado, basicamente, não conseguia, na época, em 2014. E se a Honda não conseguia, né? É complicado, né? Então, aqui, ó, na matéria ainda diz mais. O problema não é o custo de produção, nem a carga tributária local. Olha lá. A fábrica da Honda, em Manaus, é expulsada por 8 de cada 10 motos produzidas no Brasil. É quase toda verticalizada, produz 80% das peças e sistemas usados. Além disso, não paga imposto de importação e é beneficiada pelas insensões fiscais da Zona Franca de Manaus. Então, vocês estão entendendo aqui? Ó, esse é o nível da palhaçada. Vou ler de novo, tá? Lembra do preço da Saara agora. Lembra? 35 mil, fechou? Ó, o problema não é o custo de produção, nem a carga tributária local. A fábrica da Honda, em Manaus, é expulsada por 8 de cada 10 motos produzidas no Brasil. Isso em 2014, beleza? É quase toda verticalizada. Produz 80% das motos dos sistemas usados. Além disso, não paga imposto de importação e é beneficiada pelas isenções fiscais da Zona Franca de Manaus. Renovados na semana passada por mais de 50 anos. Isso foi em 2014, viu? Renovados na semana passada por mais de 50 anos. As fábricas de motos em Manaus estão isentas do IPI, do ICMS e do Imposto de Renda. Recolhem apenas o PIS, CONFINS e Imposto Municipal, que dá 5... 5... Preste atenção aqui. 5%. Só para vocês sentirem a pressão, tá? E vamos continuar. Então, por que a moto feita no Brasil não é competitiva? Por que será? Responde aí. Por que a moto feita no Brasil não é competitiva? Por que será? Né? Que é lucro, né, bebê? Que é, ó, ó. Porque na América Latina, ela tem de disputar mercado com produtos de qualidade inferior e bem mais baratos. Justificado pelo Paulo Takeuchi, diretor-geral da Honda South America, né? Então, é o Paulo Takeuchi que falou isso, né? Então, por que a moto feita no Brasil não é competitiva, Paulo? Não, eu te respondo. Porque na América Latina, ela tem de disputar mercado com produtos de qualidade inferior e bem mais baratos. Você vê que foi ali um ponto que o cara deu, né? E aqui a gente pode ver também, né, que por mais que tenha ajudas, benefícios, né, dados pelo governo e tudo mais, mas nós não vemos, infelizmente, um cuidado a mais nisso tudo em relação aqui no Brasil. Eles literalmente cagam por mais incentivo que o governo dá para as empresas aqui no Brasil. E os caras aqui que eles saem com o preço da moto aumentam. A CB300 aumentou quatro vezes no ano passado. Não tem justificativa, gente. Para! Esse negócio de dólar aí, o dólar está em queda, o frete marítimo está em queda, tudo está em queda. Tudo caiu nesse último ano. Por quê? O mundo, nessa parte, está voltando à normalidade. Se tudo está caindo, por que o preço da moto está subindo no PPS? E ele mesmo falou. Porque na América Latina, ela tem que disputar mercado com produtos de qualidade inferior e bem mais baratos. Então, é porque o brasileiro aceita motinha qualquer, qualquer moto ele aceita. Então, a Honda, ela não tem por que trazer moto, né? Viu? Só lambe, vem com o olho e lambe com a testa. Tá? A CB300 é uma espada de café na Europa. Vem com o olho e lambe com a testa várias motos que já estão no Brasil e vão ficar com preço inflacionado. Por quê? Porque a Honda, né, a Honda, na América Latina, ela tem que disputar mercado com produtos de qualidade inferior e bem mais baratos. Então, você, rondeiro, você tem que agradecer pela Yamaha, está trazendo a R15, FZ15, agora a Bajaj está aqui no Brasil, está agora a Apache, a ITR, tem NH300. E mesmo assim, a galera ainda zoa quem quer sair do convencional, que não quer pagar 38 mil reais numa Saara. Gente que critica. E o próprio, né, Honda South America, né, o diretor-geral da Honda aqui na América Latina, falou isso, Paulo Takeuchi, tá? E lá, vamos lá. Juntas, Índia e China, as duas potências mundiais do setor, veja a Código Sabá, dominam o mercado latino-americano, com exceção do Brasil. Esses dois países são responsáveis por 80% das vendas no continente, com exceção do Brasil. Olha isso. E como se sabe, China e Índia têm produção de baixo custo. E agora, vindo produção de baixo custo, vindo modelos mais competitivos aqui do Brasil, a Honda, ela vai ter que agora, está pensando, né, depois da última aí que soltaram agora, né, uma CG 190. Então a Honda, ela está correndo atrás. Olha, isso aqui é maravilhoso, cara. Obrigado, viu, Rafaela, por ter me mandado isso. Tá? E olha isso. Já fiz as contas e não consigo entender como eles podem entregar uma mercadoria aqui, vinda do outro lado do mundo, a um preço que é menor do que os custos que nós temos, apenas das peças necessárias para produzir uma moto, disse Takeuchi. Por que será? Porque a mão de obra lá é barato, né? A mão de obra lá é barato, e mesmo os caras pagando todos os insumos, eles conseguem chegar aqui no Brasil com preço competitivo. Diferente da Honda, que já está aqui no Brasil, e tudo aqui, ó, a fábrica da Honda está em Manaus, de 8 a 10 motos, e é quase verticalizada, produz 80% das peças usadas, e além disso, não paga imposto de importação, beneficiada pelas insensões fiscais na zona franca de Manaus. E ainda os caras metem essa, tá de sacanagem, tá? E vamos lá, e o que explica, em parte, a grande diferença de preço, é que os países latino-americanos estão numa fase anterior à do Brasil. A relação às exigências de emissões de poluentes para se adequar ao programa de controle de poluição do ar por motocicletas e veículos similares. O Promote e as fábricas brasileiras tiveram de investir em tecnologia, eliminaram o carburador na maioria dos modelos, e os mesmos, os que permanecem carburados, tiveram que se adequar à mais recente fase do programa Promote M4. Na época era o Promote M4 ainda, tá? Que é DriveCon em janeiro deste ano. Então, assim, mesmo tendo todo esse custo, né, de produção, a gente sabe que no resto da América Latina, né, é o Euro 3. Se eu não me engano, eu acho que são todos Euro 3. É só o Brasil, o Brasil, né, tinha que ser, né, o Dominique Toretto, Brasil, aqui é Brasil, meu amigo, aqui é Brasil. Tinha que ser o Brasil com o Promote M5, né, o único país que não tem modelos atualizados que nem o resto dos outros países aqui, que é inovar, né, que é fazer igual a Europa. Promote M5, mas nisso dá abertura pra Honda continuar com os mesmos modelos. Por quê, gente? Porque aqui no Brasil não tem necessidade, o povo, eles sabem que eles vão entregar uma motinha básica, eles vão se descabelar. Vão fazer fila, vão brigar, defender a marca, e a marca que o próprio Paulo Taqueus disse, que a Honda, basicamente, o que eu li até agora, ele falou que a Honda brinca com ela mesma aqui no Brasil. Porque ela não tem a iniciativa de querer mudar, porque são motos defasados. A Honda tem que vender motos defasados aqui no Brasil. Cara, o brasileiro é tratado como um verdadeiro vira-lata por várias empresas. Cara, eu tô lendo essa matéria, eu tô triste, cara. Tô triste. E aqui vai mais, tá? Eu vou deixar aqui. Ó, os maiores mercados de motos do mundo em 2013, beleza? Esses números são em 2013. Olha a Índia. 14,37 milhões. Esse número aqui já aumentou, né? Já tá muito maior. Só que o Brasil tem 1,51 milhão. Só que o que a Honda vende nesse 1,51 milhão, que hoje já é maior, eu pergunto pra vocês, como é que você não fica indignado de ver uma coisa dessa? Você fica indignado, meu amigo. Você fica louco. Porque você fica vendo os outros países que não tem nada separado de promoter. Ó o Silvio, o Silvio falou aqui, ó. Ó o Silvio, o Silvio falou. Ó, agora estão duas fases atrás e outros nem em fase nenhuma. Só nós que assinamos seguir a Europa sem ter a mesma economia e poder de compra. Mas quem quer a pousada de bonita? Matéria faz quase 10 anos e não mudou nada. O Brasil quer seguir a Europa no negócio de leis, emissões e os caramba. Mas não tem nada a ver com a Europa. Nada a ver, cara. A Europa, ela tem o Promote M5. O Promote não. O Euro 5, que é equivalente ao Promote M5. Mas olha pra você ver o nível de modelos de produtos que tem na Europa. E olha o nível de modelos de produtos que tem aqui no Brasil. Aí os caras querem fazer... Não, vamos seguir a Europa. Né? Honda é Honda, né pai? Honda é Honda, né pai? Aqui, ó. Olha, né pai, ó. Obrigado, viu, Rafaela? Tamo junto. Tchau, tchau.